Boas noites, criançada, viajante sideral na área para mais uma navegação interestelar. Bora olhar o céu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Estamos aqui utilizando coordenadas de Águas de Lindóia, no sudeste do Brasil. Dia 10 de junho de 2021, às 19h. Utilizando aí o nível 4 na escala de poluição luminosa, a escala de Borto. O objeto que nós vamos estudar hoje é o Colínder 203, aglomerado aberto na região de Vela. Então, aqui existe essa constelação que antigamente se chamava Naldos Argonautas. Depois, ela foi dividida em três partes. Quilha, Popa e Vela. Lembrando que Quilha também é chamada de Carina. Certo? Então, a região da Vela é aqui, o velame desse barco. Certo? Estamos aqui na região do Cruzeiro do Sul, acompanhado de Alfa Centauri e Beta Centauri. Mais para cá temos o asterismo da falsa cruz. E entre a falsa cruz e o cruzeiro, temos a cruz de diamante, definida por Theta Carina, Mia Plácidos, Ômega Carina e Úpsilon Carina. Muito bem. O objeto que nós queremos está aqui nas proximidades de Lambda Veloro. Então, veja que no prolongamento do madeiro menor da falsa cruz, vamos encontrar Gamma Veloro. Mais para cima aqui, vamos encontrar Lambda Veloro. O objeto que nós queremos é esse aqui. Certo? Olha lá, falsa cruz, Cama Veloro e Lambda Veloro. Colíndio 203 está aqui. Vamos dar um pouco de zoom aqui. Deixa eu dar uma olhada. Então, observe que próximo a Lambda Veloro, existem algumas estrelas de destaque. Se a gente pegar uma delas aqui, para fazer uma reta com Lambda Veloro, a gente vai chegar lá no nosso Colíndio 203. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar essa KL Veloro como referência, para fazer uma reta com Lambda Veloro. Então, seguir por aqui até o nosso Colíndio 203. Vamos lá, então, posicionando a nossa buscadora de ponto vermelho aqui, em Lambda Veloro. Agora, já estamos olhando pelo ocular. Vamos fazer de conta que estamos olhando por uma ocular eretora, ou seja, ela corrige a imagem. Vamos pegar essa reta definida por KL Veloro e Lambda Veloro, e começar a viajar por aqui, até encontrar o nosso querido Colíndio 203. Aqui vocês não se empolguem muito com essa nebulosa. Provavelmente vocês não a verão. E aqui está o nosso Colíndio 203. Notem que existem três estrelas de destaque fazendo um triângulo que aponta para o Colíndio 203 aqui. Está certo? Vamos fazer de novo essa viagem. Estamos em Lambda Veloro. A gente faz a reta com KL Veloro. Então, até chegar no triângulo que aponta para o Colíndio 203. Aqui está o triângulo. E aqui está o nosso Colíndio 203. Visível de binóculo também. Vamos agora inverter a imagem para simular uma visão real do telescópio newtoniano. Então, a gente vai fazer o mesmo movimento com o telescópio, mas a imagem estará invertida. Então, aqui está a Lambda Veloro e aqui está a KL Veloro. Então, a gente tem que seguir para cá. Visualmente, né? O movimento do telescópio não muda. O que vai mudar é a imagem que nós estamos enxergando. Vamos lá até chegar no asterismo do triângulo que aponta para o Colíndio 203. É isso aqui que nós estamos procurando. A região do Colíndio 203. Está certo, pessoal? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Continuem navegando e céus limpos a todos.